Existe uma frase muito comum no futebol, né, que é os jogadores vão e vêm, enfim, e o clube fica e a camisa fica. E eu acho que o Atlético, ele vivenciou isso nos últimos anos, né. Bruno Guimarães chegou e foi embora, a camisa ficou. Marco Rubens chegou e foi embora, a camisa ficou. Renan Lloyd foi revelado e foi embora, a camisa ficou, enfim. Grandes jogadores ídolos, como é o caso também de Nicão, de Santos. De jogadores que marcaram história no clube atlético paranaense e o Atlético seguiu, em algum momento seguiu até brigando por títulos, em algum momento seguiu até melhor do que esses jogadores, eles deixaram o clube. Mas, se tem algo que eu acho que o torcedor do Atlético, ele não sente confiança de falar, ah, tal diretor vai embora e o Atlético fica em relação a Mário Celso Petralha. Porque a gente não tem noção do que é o Atlético sem o Petralha. Esse Atlético, a gente não tem noção. É o Mário Celso Petralha, que ele construiu o clube como ele é hoje. E o Petralha, ele não deixa de ter ações e questões extremamente duvidosas. Ações e questões e decisões que vão contra o bom senso em muitos momentos. Mas isso não deixa de fazer o Petralha o maior dirigente da história do futebol brasileiro e o maior personagem da história do clube atlético paranaense. Então, essa questão de como vai ser sem o Petralha, porque a gente realmente não sabe, é um medo que, assim, assombra o torcedor do Atlético. O Atlético, ele já viveu momentos muito bons e muito ruins com o Petralha. Mas ele estava lá. Mas, no final das contas, ele estava lá. E se a gente for botar na balança, o saldo do Petralha, ele é absurdamente positivo. O saldo do Petralha, ele é absurdamente para o bem de tudo que ele conseguiu construir desde 1995, do que para o mal. E, assim, essa frase que o Petralha, ele traz na entrevista dele, eu acho que é mais do que uma frase, é um debate. Vamos estruturar o clube para que não dependamos apenas de Mário Celso Petralha. Estou um pouco envolvido no dia a dia do clube. Eu acho que, nesse cenário, não vai acontecer. Eu acho que, quando ele fala de estruturar um clube para que a gente possa sobreviver ou aprender a viver sem o Petralha, ele fala da SAF. Porque eu acho que, nesse cenário atual, o Atlético ainda como uma sociedade, eu acho que não tem como. Não tem como. Se o Petralha, assim, vamos pensar no pior caso possível. Se acontece alguma coisa com a saúde do Petralha, o Petralha, ele não tem condição de ser o presidente do clube, amanhã vai ser a maior porrada institucional que o Atlético pode vir a ter. Vai ser a maior porrada institucional que o Atlético pode vir a ter. O que até justifica, de alguma forma, o discurso arrogante do Petralha, quando ele fala que não tem ninguém para substituir ele. E, no final das contas, ele está certo. Não é que o Atlético não teve capacidade de produzir um substituto, o futebol brasileiro não teve capacidade de produzir esse substituto. Aí você vai me perguntar, pô, Thiago, e aí? E aí que vai partir do Petralha essa construção de um cenário para que o Atlético, ele seja, eu não vou falar autossustentável, mas para que o Atlético, ele consiga andar com as pernas próprias, com profissionais que, eu acho que é difícil você falar que vão ser tão bons quanto o Petralha. Mesmo a coisa do substituto do Vitor Roque, você espera um cara tão bom quanto o Vitor Roque? Não. Mas que o Atlético, ele possa ser competitivo, que o Atlético possa disputar títulos, que o Atlético se mantém organizado, que o Atlético se mantém saudável financeiramente com outros profissionais. Mas, repito, isso parte da SAF. Isso parte do Petralha também ter confiança no investidor que vai chegar e ser esse parceiro do Atlético. Isso passa também de um cenário onde o próprio Petralha, ele definiu muito bem. Aventureiros não possam chegar e assumir o clube da noite para o dia, a partir de um discurso bonito. Porque eu acho que, de alguma maneira, foi muito exaltado o surgimento dessa oposição contra o Mário Celso Petralha, para divergir de Mário Celso Petralha. Mas, no final das contas, essa oposição, ela dá um aviso, velho. Ela dá um aviso. Não é qualquer um que chegar com um discurso bonitinho que vai poder assumir o clube. Porque, assim, a partir do momento que você tem um enfraquecimento do Mário Celso Petralha em relação à sua saúde e vê um afastamento maior dele, é natural que existam interessados. É natural que existam interessados no Atlético. Eu não estou falando um ou outro interessado. Eu estou falando alguns, vários interessados. Sabe? É super natural. E o clube tem que ter muito cuidado com isso. O Atlético, ele é uma máquina que movimenta muito dinheiro. A gente está falando de 800 milhões só em uma temporada. Assim, poucos clubes no futebol brasileiro conseguem gerar 800 milhões em um ano. A gente está falando de quase um faturamento de Flamengo. Então, é natural que isso desperte interesse. Mas, assim, acho que a gente já tem o benefício de um Petralha que também não tem tanto envolvimento no futebol, apesar de ainda tomar decisões. Quando ele diz que todas as decisões passam por ele, ele estava falando seríssimo. Todas as decisões do clube realmente passam pelo Petralha. Mas, a gente entende que o impacto dele no futebol é cada vez menor. A questão é dos negócios. Só que o Petralha, ele é tão competente. Só que o Petralha, ele é tão absurdo que ele deixa a situação dos negócios mais ligada possível. Ele deixa uma dívida quase zero. Ele deixa um cenário político resolvido. O Atlético não é um clube que tem problema político, por exemplo, como o Palmeiras tem, como o Corinthians tem. Ele provavelmente vai deixar a questão da SAF resolvida. Então, o Atlético com um forte parceiro para que possa investir no futebol do clube. O Petralha, ele vai deixar o Atlético numa boa, com uma estrutura absurda. Então, assim, quem for assumir, vai pegar uma herança que eu acho que ninguém tem a capacidade de deixar uma herança tão grande quanto o Mário Celso. Sabe? Então, essa questão da dependência, quando vamos parar de depender do Petralha, eu acho que o grande segredo para parar de depender do Petralha é o próprio Petralha. Você já parou para pensar nisso? O grande segredo de parar de depender do Petralha é tudo que o Petralha vem fazendo nos últimos tempos. Deixar um clube cada vez mais estável e quando ele chega comemorando um grande ano institucional, mesmo com um ano ruim do futebol, é porque ele sabe que isso vai ser muito importante para o futuro do clube, é também pensando em não ter um clube tão dependente dele. É também pensando que, cara, beleza, conquistar uma Copa do Brasil é importante, um brasileiro é importante, mas quantas Copas do Brasil, quantos campeonatos brasileiros, quantos libertadores, um acordo tripartite não pode resolver. Eu acho que o torcedor do Atlético está certo em cobrar prioridade para o futebol, mas acho que o torcedor do Atlético não deveria lidar como opostos. O futebol do Atlético não é oposto ao lado de gestão do clube. O futebol do Atlético, ele... Eu não vou falar nem que ele é prejudicado, mas ele é melhor e ocasionado e mais equilibrado financeiramente graças a essa parte de gestão, de finanças do clube, o que eu acredito que deixa o torcedor mais frustrado, beleza. Mas isso tem um porquê. Isso tem um porquê. E se você parar para ouvir o Petralha, tu vai entender esse porquê. Eu acho que talvez o Petralha precise encontrar um pouco mais de equilíbrio para ter um futebol forte e ter uma gestão se mantendo muito forte. Mas tudo que o Petralha já conseguiu construir junto ao Atlético esportivamente é muito grande, cara. É muito grande. Nenhum clube de fora do eixo conseguiu competir e brigar por títulos igual o Atlético fez nas últimas temporadas, na história do futebol brasileiro. Querendo ou não, o Atlético não deixa de ter rompido uma barreira gigantesca na história do futebol brasileiro. Isso a gente não pode deixar de valorizar nunca. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis.